Olá, eu sou Nara Bueno e Lopes, advogada especializada em Direito e Processo Eleitoral e também pesquisadora nos temas de gênero e democracia no Programa de Direitos Humanos da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito de equidade de gênero. Nós vamos refletir sobre essas barreiras institucionais, sociais, culturais e políticas que as mulheres enfrentam para registrar suas candidaturas e também como as políticas de cota de gênero impactam nesse universo político. Primeiro de tudo, eu queria conversar com vocês a respeito da equidade de gênero. Essa palavra, por que usamos essa palavra? Por que a gente não usa igualdade aqui? Será que existe diferença entre equidade e igualdade? E sim, a maioria das teóricas e dos estudiosos da área dizem que existem diferenças entre equidade e igualdade. E quais são elas? Bom, quando a gente fala de igualdade, o que nos vem é algo universal. E a gente sempre faz essa combinação entre igualdade e democracia. Então, por exemplo, que a lei é igual para todos. Muito bem. Então, essa igualdade traz em si essa essência de universalidade. É universal. É para todo mundo. É igual para todo mundo. Já a equidade? A equidade não. A equidade, embora ela traga sim essa essência de que precisa se buscar uma justiça e uma igualdade, a equidade leva em consideração que existem desigualdades específicas. Então, se as pessoas são desiguais nas suas vidas, como é que uma lei ou algo que seja universal vai ser aplicada para todos? E isso vai alcançar o mesmo resultado. Esse é o grande ponto de questionamento da equidade. E aí, quando a gente fala, então, em equidade de gênero, a gente vai levar em consideração a construção de gênero. E o que é isso? Construção de gênero. O que é gênero? Gênero são essas características que nós, culturalmente, atribuímos a homens e às mulheres. E essas características, se a gente está com... O que eu sugiro para quem me assiste agora? Se você pensar, refletir, se perguntar algumas características que a gente naturaliza, dizendo ser de mulher ou ser de homem, a gente vai ver, você vai se refletir sobre esse tema, você vai ver que são construções. Então, isso não são características inatas. Por exemplo, se você se perguntar se as mulheres são, de fato, aptas ou mais aptas a serviços domésticos, porque são cuidadosas, atenciosas, são afetuosas, você vai refletir e vai chegar à conclusão de que essa é uma construção, é uma naturalização, mas não é uma característica inata. Do mesmo modo, se a gente pensar no oposto, pensar, ah, os homens, eles são mais aptos, ou são naturalmente mais aptos às decisões públicas, às decisões políticas, às decisões coletivas, porque eles são mais racionais. Mas por quê? Então, não são, essa é uma construção, é uma naturalização de gênero, então, é uma construção de gênero. É aí que a gente vê que esses papéis de homens e mulheres e essas divisões desses papéis, elas são construídas, e por isso a gente chama de cultura, é uma cultura de gênero. Quando a gente fala sobre equidade de gênero, e nós vamos mais além, então, agora nós vamos juntar aqueles conceitos do começo, de a diferenciação de equidade para igualdade, e esse conceito de equidade enquanto um valor de justiça, o que é justo, o que é uma virtude, o que é um comportamento justo, a manifestação dessa justiça, dessa imparcialidade, e principalmente dessa equivalência, então, de mesmas oportunidades. Quando a gente junta esses conceitos, portanto, a gente vai dizer assim, equidade de gênero é essa busca, então, que a gente quer para que a sociedade naturalize mulheres nas mesmas posições que naturaliza homens. E essa naturalização, vejam bem, eu não estou falando de que é natural, eu estou falando de naturalização. Então, não é uma postura inata, é aquilo que a gente vai culturalmente construindo e entendendo como natural. Essa equidade de gênero, portanto, ela é buscada, é a busca, é o que a gente deseja, para que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades. E aqui nós estamos falando principalmente de política. E política, ou esse ambiente democrático, esse ambiente de discussão de ideias, esse ambiente coletivo de discussão de ideias, quer dizer que, se a gente tiver um ambiente de equidade de gênero, homens e mulheres estarão aptos a discutir, a serem líderes comunitários, a discutirem e fazerem as principais decisões coletivas. Então, o que nós desejamos aqui é alcançar essa equidade de gênero, que significa homens e mulheres nesse ambiente público fazendo as decisões coletivas. E homens e mulheres na mesma posição. Mas para isso, como a gente tem um desequilíbrio, uma desigualdade histórica, onde mulheres acessam menos esse ambiente público e por diversos fatores, mas a nossa cultura política é calcada nesses fatores de desigualdade, então, para alcançar a equidade de gênero, a gente vai ter que fazer correções. E como a gente faz essas correções? Você já se perguntou isso? Essas correções, elas são feitas, uma das formas, uma das formas que ela é feita é através de ações afirmativas. E essas ações afirmativas são pontuais e temporárias para corrigir algo que historicamente prejudica a sociedade inteira. Então, muito bem. Em relação à equidade de gênero, a ação afirmativa que nós temos é a cota de gênero. Então, a legislação eleitoral prevê que no registro de candidatura, os partidos políticos apresentarão à justiça eleitoral no mínimo 30% de nomes do outro gênero. Veja bem, a lei não fala que vai ser 30% para as mulheres, mas a nossa cultura é tão desigual, a nossa cultura política, a nossa cultura social, ela já traz tanto essa desigualdade de gênero que nós apelidamos, enquanto sociedade, a gente apelidou de cota das mulheres. Então, essa cota das mulheres é essa ação afirmativa de correção, de distorção da equidade de gênero. Na intenção de que a gente chegue lá, o resultado é chegar na equidade de gênero. Muito bem. Então, essa é uma política pública e ela é importantíssima. Quando a gente pensa em cota de gênero e a gente pensa que 30%, portanto, será 30% das candidaturas serão apresentadas pelo partido político à justiça eleitoral, o que a lei intenta com isso? A lei intenta fazer com que seja um estímulo obrigatório, porque vejam bem, vou fazer um parênteses aqui, o nosso sistema brasileiro é um sistema partidário. Nós não temos eleições, aliás, nós não temos candidaturas avulsas, nós temos candidaturas por meio dos partidos políticos, então o nosso sistema é partidário. A lei, portanto, pretende fazer com que o partido político seja obrigado a estimular a participação de mulheres, já que nosso sistema é partidário, as mulheres têm que ser, portanto, filiadas antes ao partido político para competir nas eleições. E é interessante aqui a gente perceber que mesmo com esses estímulos, mesmo com a lei obrigando, primeiro houve uma discussão de como seria essa legislação, ela é de 1997, mas lá em 2006, salvo engano, mas lá em 2000 e pouco, então há menos de 20 anos, ou quase 20 anos, houve uma discussão a respeito dos recursos, porque, veja bem, a gente tem uma ação afirmativa, mas só apresentar o nome das mulheres à justiça eleitoral, não resolve, porque não resulta em mais mulheres sendo eleitas, então a gente vai ter que pensar em outros artifícios, outros mecanismos. Quais são esses mecanismos? Um deles é a destinação de recursos. Lá em 2000 e pouquinho, no ano de 2000 e pouco, acredito que tenha sido 2006, os nossos tribunais brasileiros decidiram que os recursos também deveriam ser compatíveis, já que a gente tem 30% de recursos, então no mínimo, 5% de recursos seriam destinados às mulheres, porque antes não existia essa obrigatoriedade. Mas aí a gente tem discutido se seriam 5%, 0%, quantos porcento deveriam ser destinados às mulheres? E aí tem sido construída um entendimento de que se são 30% de vagas, não de vagas, mas se são 30% de nomes registrados pelo partido político, então no mínimo, 30% dos recursos têm que ser destinados às mulheres. Entendem? Por quê? Porque a gente precisa de uma conformação. As eleições, elas não são feitas só com bons pensamentos. Democracia. Democracia não é feita só com bons pensamentos e torcida e arco-íris e nuvens e enfim, ela é palpável, ela é material. e para fazer essa democracia substantiva, essa democracia real, precisa-se de recursos. Se precisa de recursos, esses recursos têm que ser destinados. Porque imagina, então a gente já tem, não só aqui no microsistema eleitoral, mas na sociedade, a gente já tem essa distorção de desequilíbrio, inclusive financeiro, das mulheres. Então mulheres ganham menos, mulheres gastam mais, investem, isso são dados existentes, né? Mulheres gastam mais com a própria família, as mulheres pagam mais impostos no consumo, então isso tudo já desequilibra. Então no geral, mulheres detêm menos patrimônio, menos dinheiro, menos aporte financeiro para dedicar às candidaturas, portanto tem candidaturas menos competitivas, porque existem estudos que indicam que a existência de recursos financeiros está ligada à competitividade dessas candidaturas. E aí hoje, então, nós temos que 30% desses recursos devem ser destinados às mulheres, mas os partidos políticos, lembram que eu falei para vocês que nós estamos no sistema partidário? Os partidos políticos ainda decidem isso, e isso ainda é uma questão interna dos partidos políticos. Aqui vai outro desafio só para a gente refletir. Os partidos políticos hoje, então, a legislação não determina que como será essa divisão desse bolo de dinheiro, como será repartido. Não existe determinação legal. Então o partido político, ele faz lá as suas avaliações e determina para qual mulher, qual candidata dentro desse partido vai ser destinado recursos. A lei determina só que tem que ser destinados recursos às mulheres, às candidaturas de mulheres. Não destina, não especifica como. E aí entra, então, essa deliberalidade dos partidos políticos. O que a gente tem que refletir aqui enquanto sociedade é que essa decisão dos partidos políticos ela impacta diretamente, portanto, essa ação afirmativa, a cota de gênero. Porque se uma mulher ela consegue ter uma liderança comunitária, se filiar no prazo adequado, fazer toda a participação dentro do partido político até chegar o nome do seu nome, até chegar o momento, desculpe, do seu nome ser registrado pelo partido político como uma candidatura, política, isso tem todo um processo onde a mulher ela se firma como uma liderança política. Mas isso só não é suficiente porque ainda hoje essa liderança política nós também temos um outro aspecto. E vamos lá pensar, então, agora sobre um outro aspecto. Você vê que a gente está fazendo aqui camadas de pensamento, né? É como uma cebola. A questão é tão complexa que nós vamos, então, fazendo uma camada sobre camada. Então, vamos para a outra camada. A outra camada em relação, então, a partido político. Eu já falei para vocês que não existe legislação específica que obrigue o partido político a destinar ou como destinar esses recursos às mulheres. Nós temos alguns problemas aqui. Por quê? Porque a maioria dos partidos políticos, e aqui eu vou lançar um desafio para quem nos assiste, é pesquise no site da Justiça Eleitoral, quais partidos são liderados por mulheres? Quantos são? Quais lideranças são essas mulheres? É no diretório municipal, estadual, é em âmbito nacional? Faz esse levantamento por curiosidade. Nós temos mais de 30 partidos políticos e pouquíssimos partidos hoje são liderados por mulheres. E por que que isso impacta? Porque quem faz a decisão, então, o partido político ou líder, aquele diretório, ele vai determinar para onde vai o dinheiro. E agora vamos para outra camada, que é igualmente complexa. Quando a gente pensa para quem vai o dinheiro, a gente também pensa que esses partidos políticos costumam, ou acostumaram nos últimos anos, a burlar essa cota, essa ação afirmativa. Como que essa ação afirmativa é burlada? Ela é burlada quando o partido político pratica manobras para que essas candidaturas não sejam de fato competitivas. A justiça eleitoral, ela tem trabalhado muito e tem sido muito consciente, as decisões têm sido bem conscientes e bem críticas em relação a essa postura dos partidos políticos de burla à lei. Porque se a intenção da lei, lembra lá no começo quando eu disse a intenção da lei é alcançar a equidade de gênero? Se os partidos políticos estão fazendo atos, estão praticando, fazendo práticas que burlam a lei, a justiça eleitoral tem dito, olha, essa candidatura não é competitiva, essa não é uma candidatura real, é uma candidatura fictícia. E aí nós temos a criação nos últimos anos de uma figura, eu não costumo gostar desse nome, mas é um nome que é comum, conhecido como candidaturas laranjas, mas são as candidaturas fictícias. Essas candidaturas, e aí vem para outra camada de análise que eu quero trazer para vocês, essas candidaturas, elas não são competitivas, elas não são reais. Essas mulheres, muitas vezes que o partido político apresenta o nome delas à justiça eleitoral, elas não têm condições reais de disputar uma eleição, então é só ali para cumprimento da lei, é aquele cumprimento formal, mas não é um cumprimento substantivo. Quando o partido burla a lei, apresenta a justiça eleitoral, aqueles 30% de nome de mulheres, mas esses 30% de nome de mulheres não são de fato competitivos, a gente tem aí a figura da candidatura fictícia. e esse é um grande desafio. Por quê? Porque essa figura da candidatura é um desafio em muitas perspectivas, uma delas é que de fato tira a essência da lei e tira a essência dessa ferramenta de busca de igualdade de gênero, mas faz também uma outra distorção nessas candidaturas fictícias. Elas fazem com que socialmente, então, na nossa cultura política se crie essa figura da mulher, da candidata laranja. Por isso que eu disse que eu não gostava desse termo, sabe? Porque daí, ao invés de nós repensarmos o sistema e identificarmos problemas de equidade dentro da sistemática partidária, a gente culpabiliza só a mulher. E muitas vezes essas candidatas ou elas não sabem que são candidatas de verdade ou elas de fato não têm a responsabilidade. Por quê? Porque lembra que eu falei que nosso sistema é partidário? Não é avulso? Não é o candidato em si que tem a responsabilidade? É o sistema partidário, então é o partido político? Então, quem tem essa responsabilidade e deveria ser responsabilizado, inclusive na nossa cultura política, é o partido político e não a candidata em si. então, o que eu, e aí depois de falar isso tudo, o que eu gostaria de dizer é que muitas vezes, então vocês podem pensar assim, ah, então vamos acabar os partidos políticos e os problemas estão acabados, né? São resolvidos. Não é verdade. Nós temos sistemáticas no mundo diversas para essa materialização da democracia, digamos assim. e o sistema partidário, ele tem grandes vantagens, grandes vantagens. O que a gente tem que fazer, da mesma forma que nós temos que combater a desigualdade de gênero com políticas afirmativas e com uma cultura política de equidade de gênero, a gente também tem que fazer isso com o partido político. Por isso que eu perguntei para vocês, vocês já tiveram curiosidade de pesquisar quais partidos são liderados por mulheres, quais partidos políticos não só são liderados, mas são presididos por mulheres, dentro das diretorias e dos órgãos de direção do partido político, quais são compostos de fato por mais mulheres, porque quanto mais mulheres nós tivermos nos partidos políticos e nós tivermos mais mulheres eleitas, nós teremos uma democracia mais substantiva, mais forte. Por quê? Porque democracia não é todo mundo junto, não é todo mundo igual. Então, se nós temos uma maioria da população de mulheres, essas mulheres também têm que estar participando das decisões coletivas. Essa é a intenção principal, a essência da democracia e, portanto, a essência da equidade de gênero. E, por fim, para terminar esse papo, essa conversa, esse diálogo que nós estamos tendo aqui, eu espero que vocês comentem e que a gente possa continuar essa discussão, eu vou fazer aqui uma provocação reflexiva, que é, já é hora da nossa legislação avançar um pouco mais. Então, para nós alcançarmos a equidade de gênero de fato, não basta só termos mais rigidez na apreciação das candidaturas, termos mais mais rigidez na apreciação das contas partidárias, nas contas dos candidatos, nos gastos de recursos, isso é importante, mas não basta. Para nós alcançarmos a equidade de gênero, nós temos que começar a discutir, portanto, a reserva de assentos. E o que que isso significa? Significa que a gente tem que começar a discutir, já é passada a hora de fazermos isso, é a discutirmos a respeito de reserva de cadeiras. Então, quantas cadeiras tem a Câmara Municipal? Então, 50% das cadeiras, dos assentos, serão de mulheres. E aí, aí sim nós vamos conseguir um salto nessa equidade de gênero. Quantas cadeiras existem na Assembleia Legislativa do Estado? Então, a metade dessas cadeiras serão reservadas às mulheres. Então, a gente não ficar mais só reservando, a gente precisa dar mais um passo à equidade de gênero, que não é só reservar no registro de candidatura nomes, não é reservar porcentagem do partido apresentar nomes à justiça eleitoral, mas reservar de fato assentos. Então, já é passada a hora de a gente começar a discutir, de fato, de uma forma séria esse tema. Imaginem só, quantos assentos temos no Senado Federal, na Câmara? Metade dos assentos serão reservados às mulheres. Aí sim, a gente vai ter uma democracia mais representativa e estaremos muito mais próximos dessa igualdade de gênero e dessa equidade de gênero. Eu espero ter provocado vocês nessas reflexões e aguardo o feedback e esse diálogo seus. Muito obrigada. de gênero. Música